A Ludmilla vai torcer pelo Brasil e já procurou um salão para entrar no clima. A maioria torce só com a roupa, né? Eu optei por colocar nas minhas unhas. Dentro de campo tem regras, mas na hora de escolher as cores, será que tem também? A gente opta mais pela brandeira, né? O amarelo, o azul, o verde, mas aí vai do gosto da cliente, da diversão, a gente mistura tudo e fica tudo maravilhoso e lindo. O primeiro jogo do Brasil já é neste domingo, às três da tarde. E por aqui, ninguém quer perder nenhum lance. O salão vai fechar durante o jogo. Só reabre depois. Duas e meia a gente vai fechar, vai todo mundo lá para cima, para a alimentação. A gente vai reunir todos os setores para assistir os jogos. Retornaremos às cinco e meia e fecharemos às oito. A pesquisa do Data Folha apontou que mais de 50% dos brasileiros não está lá muito interessado nos jogos do Mundial, não. Mesmo assim, o jogo vai mexer na rotina dos shoppings no domingo. No Goiânia, as lojas fecham às duas e meia e reabrem às cinco e meia. O mesmo vai acontecer no Passeio das Águas. No Buriti, o funcionamento das lojas é facultativo entre as duas e oito da noite. No Flamboiã, algumas lojas vão abrir normalmente. Nesse domingo agora, o shopping está abrindo mais cedo, às dez horas. Normalmente abre às doze, vamos abrir mais cedo para tentar oferecer para o cliente um serviço. Antes, já que o jogo é às quinze, o shopping permitiu que os lojistas fechem a loja uma hora antes do jogo. O jogo terminando, uma hora depois, as lojas também vão reabrir. E durante o horário do jogo, provavelmente vamos ter também algumas lojas funcionando que já informaram que não fechariam.